Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Depois de vários e vários pedidos, hoje chegou o grande dia Neste vídeo você vai conhecer a história de John Falcão, o rei da Cacimbinha Você vai conhecer mais um pouco da história dele logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Hélio Pires, popularmente conhecido como John Falcão ou rei da Cacimbinha Filho de Dona Maria e de seu deus Hélio John nasceu no ano de 1988 na cidade de Barra da Estiva, Bahia Ele ressalta que vem de uma família humilde, porém nunca passou fome Ou seja, ele vem de uma família típica das famílias brasileiras Em poucas palavras, ele brinca que foi um primo pobre de uma família rica E que na época, embora as coisas sejam literalmente muito difíceis Ele concluiu o ensino médio E desde criança, a música indiretamente sempre esteve presente em sua vida Pois boa parte de sua família paterna são músicos E sem sombras de dúvidas, isso lhe influenciou muito Ele cresceu ouvindo música de rock como Raul Seixas Porém, quando ele era adolescente, passava as férias em Salvador E isso explica seu amor pelo pagode baiano E ter como grande inspiração na música, Xande do Harmonia do Samba Embora ele ter passado toda a infância com um grande sonho de ser cantor O seu primeiro show só aconteceu no ano de 2005 No pátio da escola de sua cidade natal em uma festa de Halloween Ele lembra até hoje que ele junto com 4 amigos começaram a tocar cavaco e cantar E uma semana depois, ambos montaram um grupo que passou a se chamar Descontra Samba E justamente nessa banda que ele ganhou seu primeiro cachê no valor de 50 reais E a primeira coisa que ele fez foi comprar um espremedor de laranja para sua mãe Logo depois, a convite de Tiago Viola, ele passou a fazer parte da banda Os Caras de Saia Aí galera, manda um abração para o meu parceiro Tiago Viola O pessoal dos Caras de Saia aí, rapaz Onde eu trabalhei vários anos, né? E foram vários cachês, várias e várias histórias, rapaz, né? Muita cachaça também Meu amigo desde os meus 14 anos de idade, rapaz E a gente tem muita história para contar aí Muita coisa que a gente passou junto aí, né? E eu estou aqui para desejar Estou passando para desejar aí toda a sorte do mundo aí, né? CD novo dos Caras de Saia, vindo aí com tudo, rapaz Carnavalzão Todo Carnaval Fiz uns 50 Carnaval com os Caras de Saia, rapaz Quem não sabe aí Quem não sabe aí, o João Falcão Fiz uns 50 Carnaval com os Caras de Saia aí E é uma história longa para a gente contar Se eu fosse contar aqui, o vídeo ia dar umas duas horas Era um filme, né? Bora, Tiago Viola, os Caras de Saia, rapaz Tamo junto e misturado, rapaz Me chama de my love, my love, my love Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Deixa eu ver se eu lembro daqui, quer ver? De Saia, de Saia, de Saia você não vai É Passa o rec, sona Ave Maria, é um mod de música Deixa eu ver se eu lembro daqui É Se rolar um flashback não vai ser para namorar Rolar um flashback vai ser só para madeirar Só para madeirar Valeu, rapaziada Eu vou ali Tamo junto E logo depois, já morando em Vitória da Conquista Ele teve uma breve passagem pela banda Abracadabra Onde suas experiências na música só fizeram aumentar Vale nos ressaltar que ele montou vários projetos solos Porém nenhum foi bem sucedido Onde o maior destaque foi para o grupo Moreno Pirata Onde ele chegou a gravar três projetos diferentes em apenas um ano Alô galeria linda de Medina, Minas Gerais Aqui quem está falando é o Moreno Pirata No dia 19 de outubro estaremos aí na boate Roda Viva Levando aquele swingão para vocês, certo? Agora é o seguinte, estou precisando da ajuda de você, meu velho Arnaldo disse para mim que aí o pessoal gosta de um chicletão, é verdade? Aí disse que tem que tocar um chiclete com banana no show que a gente vai matar a pau Ele falou, ó velho, escolha as melhores músicas de chiclete Só que eu fui sentar com o pessoal da banda E aí ficou complicado porque chiclete com banana é música demais Muita música boa Muita música que o povo gosta Então, é o seguinte Vocês vão no comentário aqui embaixo Vai deixar a música que você quer que o Moreno Pirata toque aí na boate Roda Viva, certo? Valeu, forte abraço E aí, fiquem com Deus Até sábado, se Deus quiser Vamos fazer uma aqui só para a gente começar a entrar no clima, né? Amor, amor, velho Amor Que saudade de você Vem me ensinar a perceber Vale nos ressaltar que ele também teve uma breve passagem pela banda Daquele Jeito Eu sou do tipo Que eu já amei Já botei galha E também levei John também teve uma breve passagem pela banda Quarto de Patroa E aí, fiquem com Deus Porém, ele já com 27 anos de idade já estava pensando em desistir Pois a idade já estava chegando sem dinheiro Como ele falou com exclusividade ao canal Emerson Easley Ele estava completamente liso Posteriormente, surgiu a banda Turma da Bregadeira Onde um super projeto de J. Macedo Produções em parceria com Arrasta Show Porém, Igor, que é vocalista da banda Na época, ele era guitarrista E como o primeiro CD, a banda estourou Ele não tinha muita experiência em palco Foi aí que J. Macedo conhecia John desde o ano de 2005 E lhe procurou para ele ser back vocal da banda E de uma certa forma, passar segurança para o restante do grupo Ele ressalta que pensou até em desistir da proposta Porém, foi na banda que ele se encontrou no mercado da Arrochadeira E no dia 27 de setembro de 2014 Ele juntamente com Igor e Rick, ambos da Turma da Bregadeira Gravaram 10 músicas na brincadeira sem pretensão alguma E dentre essas músicas, estava a música Muri Soca E não demorou muito, apenas um mês E essas faixas já eram sucesso em todo o Nordeste Foi aí que veio a grande troca no escritório da Raça Show Como Igor e Rick tinham montado o projeto Rei da Cacimbinha E o escritório tinha 50% da Turma da Bregadeira Eles optaram em dar a marca Rei da Cacimbinha Em troca, eles ficavam com 100% da Turma da Bregadeira E o nome Rei da Cacimbinha surgiu porque na época Jota Macedo falava que iria para Cacimbinhas em Alagoas Para poder voltar Foi aí que eles estavam procurando o sobrenome que assentava com o Rei Aí veio a ideia de Rei da Cacimbinha Nesse meio I, surgiu outra ideia de colocar John Fordão Porém, Lúdice Gusmão percebeu que a voz de John parecia muito com a de Focão E acabou ficando os dois nomes John Focão, o Rei da Cacimbinha Logo depois do primeiro disco ganhar grande proporção Em seguida, eles gravaram mais quatro músicas Onde fez um verdadeiro sucesso com a música Pop 100 Nessa época de 2015 até 2016 O Rei da Cacimbinha fez um verdadeiro sucesso Não só na Bahia e no Nordeste Mas em todo o Brasil Sendo considerada uma das maiores bandas de arrochadeira Participando de diversos programas de televisão em rede nacional E de lá pra cá, a banda Rei da Cacimbinha, como eu falei anteriormente É considerada por muitos como uma das maiores bandas do nosso gênero E você, considera? Pois é, rapaziada Essa foi um pouco da história de Rei da Cacimbinha Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, cara Se você gostou, é só deixar o seu like, se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificações Para você não perder nada que eu posto aqui no canal Se você gostaria de obter um conteúdo extra Saber de notícias em primeira mão É só me seguir lá no meu Instagram Que é esse que está aparecendo aqui Arroba Emerson Easley Lá também você dá sugestões para os próximos vídeos Tamo junto Um abraço e até o próximo Um abraço e até o próximo